Ofertamos o vinho e o pão Ensinar o que é dono de tudo Somos Deus, é nosso padrão É o sacerdote e nosso nome Que oferece o vinho e o pão E nessa missa, vem crioula Vem receber o eterno padrão Este pão representa o trabalho Nossas lutas e preocupações Este vinho é o nosso descanso A alegria, prazer e diversão É o sacerdote em nosso nome Que oferece o vinho e o pão E nessa missa, vem crioula Vem receber o eterno padrão Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja A missa não é só minha É vossa, irmãos, igualmente Os peço fraternalmente Rezai comigo, portanto Para que o nosso Pai Santo A receba alegremente Pois não, Padre Que Deus receba De tua mão Este sacrifício, então Em honra da divindade Mande bênçãos à vontade Para o rodeio cristão Divino Patrão Santo Recebei esta nossa oferta E mandai em troca Vossa bênção divina Para nos manter na luta Contra todo o mal Por nosso Senhor Jesus Cristo Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém, amém Assim seja Aqui entre nós está o Patrão Onipotente Permaneça eternamente Levantai para o alto os corações Eles já estão junto ao Patrão dos Patrões Agradecemos ao Patrão da eternidade Ele merece com justiça e dignidade Ele merece, de fato, dignidade E por isso vos pedimos, Patrão Santo Que o Divino Tropeiro Jesus Cristo Cuide o rebanho universal que ele ama tanto Pelos méritos da Igreja Vos pedimos Mandai sempre ao rebanho Mais tropeiros Para continuar o trabalho dos apóstolos Conduzindo à salvação O mundo inteiro Com os anjos, arcanjos, querubins Juntamente com o Exército Celestial Agora vamos cantar Nossos louvores Ao Eterno Patrão Santo